Gilberto Natalini, se eu tivesse que procurar uma pessoa correta, uma pessoa em quem confiar em todos os sentidos, uma pessoa que deu sua vida praticamente toda pelo próximo, principalmente na área oficial, na área governamental, eu diria que esse nome é Gilberto Natalini. Gilberto, para mim, Anitta Schwartz, é o exemplo do político, do homem público, da pessoa, do amigo, queridos. Melhor do que isso, o Gilberto é um exemplo. Gilberto Natalini, eu voto nele, esse senhor.